Música Alô amigos e amigas Voltamos ao canal Vovós Antenados e Descolados E hoje nós vamos começar uma série de vídeos Sobre a nossa permanência em Paris Também tivemos a oportunidade de conhecer outros países Incluindo Portugal, onde estivemos por um bom período E por causa da pandemia retornamos ao Brasil Mas esperamos voltar rapidamente para Portugal Nós moramos praticamente ao lado da Torre Eiffel E tivemos a oportunidade e tínhamos a oportunidade De tomar café, amanhecer, tomar café, almoçar, jantar E dormir com a torre iluminada ou não ao nosso lado E uma homenagem especial nesse primeiro vídeo Nós vamos postar imagens e filmes somente sobre a Torre Eiffel O monumento turístico mais visitado no mundo Então esse é o vídeo que começa a nossa passagem por Paris e outros países Espero que vocês gostem e vamos ao vídeo Um abraço Nesse vídeo, meus amigos, minhas amigas Nós vamos falar sobre a nossa passagem na França Especificamente residindo em Paris Conseguindo o visto de residência, nós permanecemos lá por um bom tempo Então, Paris é um sonho Mas nesse vídeo especificamente vamos falar sobre a nossa Dama de Ferro Todos os dias fazemos as nossas refeições Observando a nossa Dama de Ferro Linda, majestosa Paris realmente é um sonho Se eu tivesse realmente que escolher um lugar para morar Esse lugar seria Paris Mas Paris é um pouquinho caro O interior dava No interior da França Cidades maravilhosas até dava para se residir sim Mas Paris é o que nós vamos falar hoje Foi uma experiência maravilhosa E vamos dar o passeio Conhecer um pouco mais da nossa Dama de Ferro A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. O monumento mais visitado do mundo, a Torre Eiffel, foi concluído em 31 de março de 1889. Ela possui 317 metros de altura e aproximadamente 10 mil toneladas de metal. Até o ano de 1930, foi o monumento arquitetônico mais alto do mundo. A Dama de Ferro, como hoje é chamada a Torre, tornou-se o maior símbolo de Paris e da França. Ela foi projetada pelo engenheiro Gustave Eiffel para a Exposição Universal Exposition Universaire de 1889, mesma época em que se comemorava o centenário da Revolução Francesa, 1789-1899. O tema da exposição era o trabalho das indústrias de todas as nações. Eiffel era um engenheiro bem conceituado e conhecido pelas suas pontes ferroviárias e observatórios astronômicos. Mesmo assim, aconteceram diversos protestos e muitas críticas ao projeto. Essas críticas diziam que a Torre era uma ameaça à estética da cidade. Diversos artistas daquela época fizeram uma baixa assinada, publicado no jornal Le Temps, em fevereiro de 1887. Abre aspas, nós escritores, pintores, escultores e diversos apaixonados pela beleza, até agora intacta, de Paris, protestamos com todas as nossas forças contra a construção, em pleno coração da nossa capital, da inútil e monstruosa Torre Eiffel. Fecha aspas. Apesar das reclamações por parte da classe artística, a população apoiou a construção da ponte. Mais de 2 milhões de pessoas visitaram a Torre Eiffel em 1889, durante a Exposição Mundial. Mesmo assim, a Torre deveria ter uma vida útil de 20 anos, quando deveria ser destruída. Ela já nasceu com data de validade. Mas não foi o que aconteceu. Gustavo Eiffel conseguiu autorização para que a Torre permanecesse no campo de Marte, Champs de Marte. O argumento principal era que a Torre poderia ser utilizada como antena de transmissão de rádio, sendo adotada, inclusive, para comunicações militares. A Torre Eiffel, a nossa Dama de Ferro, hoje o monumento turístico mais visitado no mundo, simboliza a capital francesa e atrai cerca de 7 milhões de visitantes todos os anos. Com quase 132 anos, a Torre Eiffel se prepara para passar pela maior reforma de sua história, quando Paris vem se preparando para os Jogos Olímpicos de 2024, na capital francesa. A famosa Dama de Ferro, um dos monumentos mais visitados do mundo, antes da pandemia do novo coronavírus, vai perder o tom castanho, que acobria desde 1961. Agora, a Torre de 324 metros, símbolo da capital francesa, vai recuperar a cor amarelada, desejada por seu criador, Gustavo Eiffel. Os trabalhos de reforma, iniciados em 2019, devem terminar em novembro de 2022. O canteiro de obras é considerado colossal nos detalhes, devido aos cuidados requeridos pela pintura das 18 mil peças da estrutura, que são conectadas por 2 milhões e meio de rebites. O custo dos reparos é estimado em 50 milhões de euros, aproximadamente 320 milhões de reais. A operação exige um protocolo sanitário reforçado, por causa da presença de chumbo nas camadas inferiores de Tito. O próprio Eiffel já previa uma degradação do monumento, recomendando uma pintura a cada sete anos. Um ritmo que tem sido respeitado desde então, sendo que, desta vez, haverá uma mudança de tonalidade. O diretor da Sociedade para a Exploração da Torre Eiffel, Patrick Branco Ruivo, comentou a mudança de tom. A torre terá um aspecto mais dourado, coincidindo com os Jogos Olímpicos, disse-o. Essa nova tonalidade já pode ser vista no topo do monumento. Não é uma grande mudança, mas com um lindo céu azul ao fundo, cria alguns reflexos metálicos e brilhantes, acrescentou. A reforma vai aproximar o monumento de suas origens, pois mesmo que quando foi apresentada na Exposição Universal de 1889, a Dama de Ferro era vermelhada, a cor imaginada no projeto por seu criador, era mais próxima do ocre. Eiffel havia escolhido o óbvio para sua obra, para combiná-la com a visão geral de Paris, uma cidade construída principalmente em pedra calcária, explica Pierre Antoine Gaultier, um arquiteto responsável pelos monumentos históricos franceses. Monumento fechado devido à pandemia, atualmente a Torre Eiffel, assim como outros importantes monumentos de Paris, continua fechada por causa da epidemia de Covid-19. Com isso, no lugar da movimentação dos turistas, o que se vê são manobras de dois pintores, enquanto o som da raspagem do metal substituiu o fleche dos celulares. 19 camadas sucessivas de tinta estão sendo removidas. Eiffel hata por causa da mudança de océano. Eiffel hata por causa da mudança de Cristo.